Música Cara, isso aqui é o seguinte, é um milionário de Atlântida que chama o estado de guerra E ele coloca à disposição e em exposição os seus brinquedos, né? Dá um tchauzinho aí, moço É, é um boneco ali também, são os carros e um boneco, é um brinquedo dele também Aí as pessoas vêm visitar pra ver a parada, tipo nós, né? Turistão Simba safari, simba safari Olha ele ali, ó, olha ele ali Ai, dá uma reia, dá uma reia pra foto ficar melhor Não dá, não dá Vamos descer É, vai assustar, ele vai achar que... Olha a rosa falando com o mano Caramba, mas tinha que tirar do lado Olha ele ali, ó, olha ele ali, ó Mickey Mouse, Mickey Mouse Ele ofereceu tchau Ah, ele ofereceu um chopp... E a rosa... Já vai servir, voooh Maravilha Você precisa daquela brincadeira... Vocês fera que era brincadeira Vai dar chopp pra gente Ta, vai dar chopp pra gente É só passar não, é um drive thru Olha, chegou a chef Engrossado Foi a única coisa que pediram, pra gente ficar dentro da van É só fica dentro da van